E essa é a miniatura do prédio que eu vou subir pra mostrar pra vocês a visão lá de cima, o edifício Diamond. Então, coloque seus fones de ouvido e relaxe. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é dia de ASMR externo. Eu sei que vocês amam, vocês são meus aventureiros de ASMR. E hoje, o ASMR externo vai ser em cima, ou seja, no terraço do prédio mais alto da minha cidade. Como vocês podem ver, esse é o prédio mais alto que tem aqui, o edifício Diamond, que chama. E... E eu vou mostrar pra vocês uma visão 360 graus aqui no prédio. A gente vai andar aqui explorando os sons e vou mostrar a cidade inteira pra vocês, tá bom? Então, vamos que vamos. Pra quem nunca viu um ASMR explorando o terraço de um prédio, eu acho que ninguém. Então, bora lá. Vamos fazer um tapping aqui nesse negócio extremamente quente. Queimar meus dedos. Vale a pena queimar os dedos pra fazer um tapping bem legal pra vocês. Galera, olha só essa visão daqui. Olha só. Aqui tem uma parte da cidade. Bom, galera. Aqui tem mais uma parte da cidade. Tem um campo ali. Um campo de futebol, parece. E... Agora aqui. Ali tem o Cristo. O Cristo aqui da cidade. E eu já gravei um vídeo lá. Mostrando a cidade também. Só que de um ângulo diferente, né? O ângulo de lá. Quem quiser ver, tá na playlist de ASMRs externos. Bom, vamos continuar aqui agora. Queimando o rosto aqui no sol. Mas... Tudo pelo ASMR. E galera Vou mostrar pra vocês Lá na frente Tem mais coisa pra vocês verem lá Então Vamos dar a volta aqui pra vocês verem Um 360 graus aqui da cidade Tá bom Vamos lá Eu tô procurando aqui Ver se tem alguma coisa legal pra explorações Mas Não tem quase nada aqui acima Então Mas é só o sussurro mesmo com O barulho, né Tá O sussurro com a vista Da cidade Aqui tem uma luz aqui A gente tem que usar o que tem, né galera Vamos lá então Ali embaixo tem uma obra, né Pessoal trabalhando Não sei porquê Mas me lembra um pouco o jogo The Sims Olhando assim por esse ângulo Bom, aqui vamos procurar, né As poucas coisas que tem aqui Pra gente aproveitar e tentar Produzir um pouco de SME Bom, tem uma mangueira aqui Mangueira de incêndio No caso de emergência Puxa a tampa e aperte o botão de incêndio Bom, né Vamos deixar quietinho aí Vamos continuar explorando aqui Galera, eu tive que pedir autorização Aqui pra conseguir subir Aqui pra gravar Felizmente o pessoal aqui Muito gente boa Deixou eu subir aqui O porteiro teve que acompanhar, né Pra É questão de segurança Mas ele é super gente boa Tranquilo Então deu tudo certo Vamos continuar aqui Mostrando essa vista Incrível pra vocês Eu, particularmente Prefiro a vista de árvores Eu prefiro essa vista De ver o verde Montanhas Não quer ver esse monte de casa Prédio, mas Também é bonito Todo tipo de vista Então Vamos mostrar Galera, agora eu tô aqui de baixo Aqui, né Um pouco na sombra Porque, né Já tô derretendo ali no sol E como a gente não tem muitas coisas Pra fazer ASMR aqui A gente tem que aproveitar o que tem, né Como se a gente tivesse preso no olho Já tem que usar O que a gente pode Então vamos fazer um Barulhinho aqui com a pedra Eu acho que esse sol não tá muito bom, não Bora continuar Bom, galera Aqui agora nós estamos Do outro lado do prédio Nós começamos lá E já estamos aqui No final do prédio Mais um pouco de Coisas aqui pra vocês verem Prédios Olha só Aqui a gente tá bem no centro Da cidade Por isso que tem Alguns prédios aqui Em volta da gente E como vocês podem ver O centro da cidade aqui É bem pequeno Cidade pequena É assim mesmo Não tem muita coisa, não Vamos continuar Que a gente já tá Quase acabando aqui Deixa eu mostrar pra vocês Que amar o dedo Mais um pouco Tudo pra vocês Tá bom, né Vamos que vamos Achei alguns objetos aqui Uma escada de madeira Olha só Esses negócios aqui Que eu não sei o que que é Deixa eu ver aqui Não sei o que que é isso Acabou o barulho Que tava atrapalhando Vamos ver aqui Uns canos aqui Essa máquina aqui Que eu acho que é de lavar Mas não Tá estragada já Alguns botõezinhos aqui Isso aqui eu não vou nem chegar perto Que eu não quero que o prédio desmorone Vai que eu vou apertar alguma coisa Ele é um botãozinho de autodetonação Sei lá Acho que eu tô vendo muito filme Bora continuar Agora aqui A gente temos a vista Das torres da cidade Que eu também já fiz um vídeo Lá em cima Mostrando pra vocês Tá bem legal o vídeo Quem não viu Também tá lá na playlist Dos SMS externos É, tá bem legal Então Só não vê esse vídeo Das torres Quem tem aracnofobia Porque aparece uma aranha gigante Lá num certo momento Então tem gente que não gosta Mas enfim Já tá quase acabando Deixa eu ver O sino da igreja Bom, aqui é a igreja matriz da cidade A principal igreja Ali tem o sino O relógio que fica tocando O sino quando eu tô gravando E a igreja Tá passando por algumas reformas ali Pra ficar mais bonita Bom galera Então é isso Muito obrigado por assistirem Eu espero que vocês tenham gostado Conseguido relaxar E aproveitado um pouco da paisagem aqui Um pouco da minha cidade E é isso Quem tiver gostado Deixa aquele like Comenta Que é muito importante Em breve vai ter mais ASMR Explorando locais abandonados Como a gente fazia antigamente E é isso Eu vou indo nessa Muito obrigado Por terem assistido Isso é muito importante Eu vou indo nessa aí Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.